Do Performance 22, apresentei mini-conserto com peças ditas anamórficas. Neste ano, venho explicar os procedimentos, processos e técnicas utilizadas para engendrar as peças com foco em Anamorfose II. Criamos um fluxo de trabalho com a DAW Reaper para manipular timelines e defasagem rítmica, possibilitando algo inédito, transformações harmônicas semelhantes a processos anamórficos catalisadas pelo aspecto rítmico, ao que cunhamos o termo anamorfismo harmônico. A partir de uma trilha principal, enviamos áudio para outras três trilhas. Este envio é controlado por envelopes de silenciamento, mute-send e volume. A defasagem aqui é alcançada pelo deslocamento de figuras rítmicas de durações inteiras dentro da lógica da rítmica aditiva. Para causar a defasagem na base recursiva ou acompanhamento, os delays foram configurados para repetir a frase rítmica em sua totalidade, no delay 1, com acréscimo de um pulso, no delay 2, e dois pulsos, no delay 3. Criaremos um processo de defasagem com três ciclos de uma timeline de 18 pulsos. Portanto, ela foi tocada três vezes com os intervalos harmônicos 12ª dó sol, 12ª mi si e 5ª sol sustenido ré para cada ciclo. Música Amém. Note que os intervalos tocados inicialmente estão sendo misturados mediante o processo de defasagem, constituindo uma alteração harmônica. Neste caso, o processo rítmico catalisa as mudanças harmônicas que influenciarão na escolha de escalas do improvisador. Em busca de tangências artísticas visuais para elucidar o que ocorre na peça, deparamos-nos com instalações do tcheco Patrik Proško, a que o artista nomeia Anamorfismo. A instalação Bediek Smetana retrata os compositores tchecos Bediek Smetana e Antonin Dvojak composta com materiais musicais montados sobre um piano de cauda. Em primeira mirada, vem-se objetos dispersos, mas Anamorfose em sua totalidade só pode ser vista pela perspectiva correta. O que há em comum entre nosso trabalho e o tcheco é o processo de transformação resultante do ajuntamento de objetos simples e aparentemente dispersos em um organismo complexo que integraliza todas as partes. Assim, tanto os objetos quanto os intervalos hora dispersos são gradualmente combinados até comporem um ente maior e mais complexo. O tempo musical, tal qual foi engendrado nestas obras, subordinou o movimento harmônico e melódico, causando a decomposição, desconstrução ou desestabilização da realidade primariamente proposta, todavia com o objetivo de revelar um complexo organismo unificador mais significativo, sublime e ideífico. Música 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 Neste processo, houve uma total inversão dos papéis. O ritmo manipulou a harmonia e a melodia. Resultou que nossa criação entronizou o ritmo, tornando-o semântico, autorgando-lhe a primazia e o controle dos câmbios harmônicos que dantes aconteciam sobre ele. A improvisação desenvolveu-se de modo idiomático, sem embargo, colaborando para o apontamento de um novo caminho individualmente artístico-musical. Música 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 Música